Estamos aqui hoje em Beritiba, Mirim, fazendo a entrega da primeira cesta do programa Sexta Verde. Um programa que vai atingir todo o estado de São Paulo nas áreas de maior fragilidade, sob o ponto de vista de alimentação. É um trabalho em conjunto com o governo federal, onde nós estamos realmente atingindo os produtores que precisam de atendimento para escoar sua mercadoria e a população mais frágil que precisa dos alimentos. Nós compramos produtos do agricultor familiar aqui da região, montamos cestas com 10 itens, pelo menos, que serão entregues para as famílias carentes do município. A importância desse projeto é grande, nós vamos atingir cerca de 400 mil famílias no estado e diretamente cerca de 2 mil produtores. Para nós é tudo, né? Eu acho que é pensar que o amanhã vai estar garantido, né? A gente já tem a venda garantida, tudo que a gente tem lá, que a gente plantou. É uma renda que ajudou muito a gente aqui, né? Ainda mais nessa crise que a gente está passando agora, né? Foi algo muito bom que aconteceu com a gente, né? Vai ser um dinheiro que vai ser bem ajudado para o agricultor, né? Porque o agricultor, querendo ou não, sofre muito com a chuva, com percas, né? E isso aqui para a gente está sendo ótimo. Esse programa é muito importante para mim, para a vida da minha família. Eu tenho três filhos, moro em Biritiba e Mirim, estou desempregada. Sou meu esposo trabalhando, então agradeço muito a ajuda do governo. Eu estou desempregada, tenho um problema de saúde e não tem como eu trabalhar, né? Ainda mais nessa pandemia. Então, para mim, está sendo muito importante. Está sendo muito essencial, positivo o apoio de vocês para poder tentar ajudar as pessoas como a gente, né? Que está passando esse problema aí de pandemia, essa crise financeira. Que está passando essa crise financeira. Que está passando essa crise financeira.